Bem, retornamos aqui com mais flash pra vocês que estão acompanhando a gente aí no Salto 10FJ, nossa boa noite. Houve uma queda na conexão aqui, nós ficamos sem a internet aqui e olha que a nossa internet é própria, mas mesmo assim está com muita gente, muito acesso. Então agora a gente vai poder conversar com o Magnolia que está aí contagiando essa festa aí hoje. Magnolia, fala um pouquinho pra gente, como você está se sentindo desse tempo arraiar aí no Hotel São José, essa festa sempre com contagia, trazendo aí o povo, não só os hóspedes, mas os amigos também da cidade. Fala aí um pouquinho. Estou imensamente feliz, estamos consagrando um peixe no Arraiar, depois de três anos sem ter o Arraiar, quando a pandemia, estamos aqui reunindo amigos, sócios, família, amigos de amigos. Estou uma festança linda, 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 linda. Estou imenso agradecida, sejam tanto bem-vindos e obrigado a todos que estão aqui com o Algec. E Viva São João, né? Viva São João, é o meio da São João, eu adoro festejos de São João, começou a abrir os festejos da cidade, né? Foi, nosso primeiro Arraiar. E não é só o Arraiar, você tem outros eventos também na Magnolia, que sempre realiza aí, para o público em geral, né? Várias ações culturais que o Hotel São José sempre planejou aqui nesse sentido para ser lançado ao longo do ano. De qualquer olho nosso, está lançando. Vamos ver, vamos aguardar, né? Tem o pessoal de coesinha, a gente está aqui de portas abertas, aqui o hotel, para sair em algumas áreas de desligar, de cultural, a gente gosta muito. E agora é para cantar aquele show aí para a galera aí, agora, agora, não vamos deixar ela dançar, que ela está no pique, está no forró Pé de Serra hoje, galera. E viva São João, e viva o Hotel Mão José. Obrigado, Mãozimar, obrigado, São José da Rijota. Aê, a todos aí, a todos nos assistindo, vocês estão bem-vindos. Vamos, aproveita o nosso pique, está lindo, 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 lindo. Estamos aqui com o Cris, com o Romacacu, com o Pé de Serra, com o Alain Sanfoneiro, mais os companheiros deles. Vamos ter a participação especial de Pedro Barroso, vamos ter quadrilho, vamos ter caçamento, Correio do Amor. Então, hoje, a festa está com a Alta do São João no Hotel São José. Galera, aí, uma boa noite. Obrigada, Magnoli. Obrigada, obrigada. Vamos curtir o Pé de Serra aí, com a roda quente aqui no hotel hoje. Vamos dar mais um flash para vocês aí, a gente vai daqui a pouquinho de volta, mais... Flash mais tarde, aí, no decorrer da noite aí, que deve ir até 23 horas aí, com o encerramento abarcado aí. Naquele momento, família, amigos, né, enfim, todos os combinados, as pessoas que gostam de estar aqui, nesse momento de entretenimento, quase, final de contas, foram dois anos, e alguns meses, né, vem esses momentos que fazem parte, são importantes na vida social e cultural de uma cidade no seu povo. E para vocês que estão aí do outro lado, lamento que vocês não estarem aqui, mas vocês estão curtindo aí conosco, que fazemos questão de trazer sempre algumas imagens dos melhores momentos, tudo que rola na cidade, poema. E a gente agradece a participação, a conectividade com vocês, que é sempre um prazer a gente poder trazer para os nossos amigos e fidelenses ausentes, que estão aí morando em outras cidades do país, fora do país também. Então, esse é o nosso objetivo também, o prazer dessa revista eletrônica, não só o jornalismo, o diário, mas principalmente as coberturas das regras, os momentos de entretenimento, mostrar que a cidade poema tem de bom para oferecer ainda com seus produtos turísticos e culturais. Ok? Nossa, boa noite, um abraço para vocês aí que estão acompanhando, que estão assistindo ao vivo e aqueles que vão aí depois de acessar e ficar aí um abraço a todos vocês. Ok? Uma boa noite, como geral aí, do nosso país, da nossa cidade, dos nossos amigos e aqueles que nos seguem aí por vários países aí também que acompanham aí a nossa revista eletrônica. Afinal de contas, são 21 anos no ar. Vamos botar mais um pouquinho do grupo aqui, do grupozinho, a Itacu. Música 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 Por isso é desprezo com você me dançar Vem cá, cintura fina, cintura de filão Minha menina, me encarnei agora Vem cá, cintura fina, cintura de filão Vem cá, me encarnei agora Vem cá, meu coração Meu amado até cintura de filão Me escutou da minha ameaça e vou para o patrão Me escutou do mundo que eu falo Você me deu um pão, tudo se não no lado Vem cá, cintura fina, cintura de filão Vai ter grande sorteio, o melhor casal que traçava ganhar o prêmio da banda aqui Fazer pra agarrar, dá pro carinho, vamos Nos braços de uma morena é quase morto, é do dia Aida me lembra no cenário de amor O lampinho aceso, uma da fosca, um vestidinho amassado de vasco e um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cão, rabio a meu nome O cheiro de amor, o cheiro de tua Ele não para, olha ele aí Uma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cordeira, aquela minha bela cena Ao lado do meu velho, a voz de caçador De tentação Minha morena me beijou do peito a vida E a lua, a briga pela branquinha da filha Fotografando a meu cenário de amor Você vai fechar a porta aberta, dar o nosso encontro A meia-noite estou lá em conto Daquele jeito a gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando, te desejando E você pode ligar disfarçando O seu marido não notar Eu sei que você estava carente, como você falou Mas na verdade foi quem gostou Quando a gente fez amor Sentiu o WhatsApp, quando der vontade Disse me carente, disse me carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Com o seu praia da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Sentiu a luz, sentiu calor Sentiu o carinho Na solidão Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Sentiu a luz, sentiu calor Sentiu o carinho Na solidão E a luz Sentiu o carinho Sentiu o carinho Não precisa Tem´s álcool A luz Verdade Sentiu o carinho 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 Ikea Ascuxa Preciso Guar Sentiu Seja Eu não posso respirar, não posso nadar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Eu não posso respirar, não posso nadar Até que o está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Queria uma cachaça, mas não tinha Bem esquerda, uma poluição comer O verde onde está, uma poluição comer O brinde, o Chico bem sofreu O verde onde está, uma poluição comer 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 O verde onde está novo E não há um dia pra te botar, mas não se boutir Onde tá certo, né? Meu Deus, eu já sabia... Ele usar... Eu já, senhora... A minha vida é nada de país A vergonha de chance é feliz Corrindo ao que eu posso viver É o que eu posso dizer E eu não vou ter um certo 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 Mas a vergonha de verdade É o que eu posso dizer Música Ninguém esquece o livro na vaga Ninguém esquece o livro na vaga Música Quem quiser colocação fome eu deixo, tá? Só vem pra cá Ficar com 13 quilos aqui no peito Música É muito amor do peito Vai ter um concurso de dança daqui a pouco Vai ter um alto barroso aqui pra cantar pra gente Um morrão Brinde especial pra você não esquecer da banda, tá? Música Música Deixa eu ler a letra de México Vamos ver ali agora o circuito aqui Vamos dar uma olhada na decoração No espaço aqui hoje Tudo muito bonito aí, ó Música Esse é o espaço do Hotel São José Planejado pra fazer essas festas aí celebrativas Mostrando um pouquinho aqui pra vocês Música Olha quem saiu, gente, peraí que eu vou fazer, hein? Cabo Nena tá hoje de Lampião Vai pegar muita coisa nessa festa hoje aí, gente Olha, que espetáculo Cadê Maria Bonita? Maria Bonita tá se arrumando Vai chegar daí a pouco Olha, esse aí é uma lenda aqui da cultura de Montebele Cabo Nena, né? Sempre é Agora vamos ver isso Olha só, todo o caráter de Lampião E a Maria Bonita daqui a pouco tá chegando Vou botar na conta dele Fiquei com essa arma aí Eu quero ver quem chega perto de Maria Bonita hoje É isso, Cabo Nena? É isso aí, tamo junto Tamo aí, vamos festiviar Isso aí, um abraço Parabéns pra todo mundo aí Hoje o forró Pé de Serra aqui no Arraiá No sexto Arraiá do Atenção José Tá pegando fogo aí Lampião já chegou Volta Maria Bonita Vai ter casamento Vejo o reino que eu tô me ligando aqui Dizendo que aconteceu Olha Ele tá com a despesa Muito menos de 100 mil reais por mês Cabo Nena, fica aí com a festa da Maria Bonita Fica aí Aguimara, vou fazer uma foto aí com a Maria Bonita aí Bom, a gente vai dar um pause Galera, vocês que estão aí assistindo Daqui a pouquinho a gente retorna com mais flashes aqui do Hotel São José Ok? Eu e a gente vai trazer o casamento daqui a pouquinho Acabou de chegar agora o Piz Neto Lampião Pesco ou um jeitoso, tá? Tá muito animado Tem de tudo aqui hoje Ó, galera Cabo Nena Por favor, vem cá para o meu Nena Cabo Nena É, acho que ele tem um parentesco com o Raul Sexto Um negócio assim A gente volta daqui a pouquinho com mais Faleço pra vocês Fica aí o nosso abraço Nossa boa noite a todos vocês